Doutor, eu preciso de ajuda, eu tô comendo demais, eu só penso em comer 24 horas por dia Já acordo pensando em comida, eu só vou pra uma festa se tiver comida A minha namorada disse que eu tinha que escolher entre ela e a comida E eu escolhi a comida E eu escolhi a comida E eu escolhi a comida